Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou Rogério Pirota, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso onde o intuito é tornar o mundo mais bonito, mais saudável, com pessoas mais bonitas por dentro e também por fora e hoje eu vou lançar um desafio para mim mesmo, eu e a estação da musculação vamos ver quem quiser, vamos ver quem aguenta mais se é o homem ou a máquina aproveitando uma zoeira que muitos meus alunos ficam falando que aqui é silicone, é bomba então hoje eu vou mostrar que não é só na estética, mas sim também na força, na saúde e na dedicação beleza? aqui não tem nada de silicone, não tem nada de bomba, tudo natural e hoje nós vamos fazer um treino de apenas três modelos de exercícios para nós trabalhar a parte de dentro do peito a parte do meio e a parte de fora aqui na estação de musculação se você já está curtindo, deixe seu like e seu joinha para estar fortalecendo o canal pirota nós vamos trabalhar de uma forma mais fechada vou pôr a barra ali, aqui, como se fosse a flexão diamante para trabalhar essa parte de dentro depois nós vamos trabalhar mais ou menos na largura dos ombros ou ventoides, como queiram chamar e depois numa pegada mais larga para trabalhar a parte de fora do peito e você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui nós temos conteúdos de ótima qualidade para você estar fazendo um exercício aí na sua casa sem equipamento ou na estação de musculação caso você tenha um e até mesmo aproveitar esses exercícios para estar realizando na academia onde queira fazer e fazer aí galera, estou mostrando agora minhas deca as bombas que eu aplico aí, ó na frigideira ou cozido, melhor cozido, é mais saudável, né já compartilho o vídeo para chegar no máximo de pessoas valeu peitoral é um grupo muscular que está dividido em dois grupos musculares, né o principal é o maior e também o menor mas geralmente se trabalha o maior que fica mais apresentável por questão de estética hoje é diferente não vai ser três ou quatro sessões de dez a doze repetições, não vamos começar, né com um peso que é de acordo a força, a condição de cada um e cada sessão vai aumentando até chegar ao máximo eu vou me dar um e até mais o que eu acho é um e e e e e Tchau, tchau. A gente começou com um determinado peso e vamos aumentando um de cada vez e vamos ver se é eu que vou zerar a máquina ou a máquina vai zerar eu, vem quem aguenta aí mais. Não tem intervalo, o intervalo aqui é chegar, terminou a sessão, volta lá e já aumenta mais um peso, beleza galera? Música Essa estação WCT tem 11 pesos, fora o fixo em cima. E nós começamos com 3 e vamos aumentando, então são 7 sessões de 10 aí, ou até a exaustão. Isso de cada modelo de exercício. Chama. Sempre fazendo a cadência, subir na cadência, descer na cadência, força concêntrica subindo, força excêntrica descendo. E depois eu vou acelerar o vídeo para não ficar tão cumprido esse vídeo aí, galera. Só estou mostrando aí qual que é mais ou menos o tempo de subir e descer. Tchau. 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 Amém. Vou adiantar o vídeo aí, nós estamos já aqui com sete pesos e bora pra cima, sem moleza aqui, porque o negócio aqui é assim, sem dó, sem piedade. Partiu. Agora a pegada aqui, mais ou menos na largura do ombro, né? E depois mais aberto. Sempre na cadência. De boa na subida, mas de boa na descida. Vamos lá, na moral. Agora nós estamos na última, penúltima, perdão. E aí, vamos pra cima. 10 pizinho aqui, galera. Aí, depois é só 11. Se eu conseguir finalizar os três tipos de exercícios, né? Mais centrado no meio, na largura do ombro e na lateral, começando com 4 pra 11, vai dar sete sessões de 10 ou 11 repetições de cada modelo. Como são três, são 21 sessões de 10 ou 11 repetições. E aí, vai encarar? Sempre lembrando que se eu conseguir finalizar aqui a última agora, é de 80 quilos, galera. É peso pra chuchu. É peso pra chuchu. Sem intervalo. Terminou. Já vem aqui e troca o peso, né? E vamos aumentando, aumentando. E agora é a última, galera. Última. Finalizou, já era. É nozes. Merece aí um 100 like, hein? Últiminha, galera. Últiminha aí, ó. Deixa o seu comentário. E, ó. Se não inscreveu no canal, se inscreva. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. Vem ser membro do canal Pirota. Beleza, galera? E se não deixou o seu like, tá em tempo ainda. Vamos deixar like pra fortalecer o canal, compartilha. E incentivar mais pessoas aí, até uma saúde mais bonita. Galera, eu mesmo tô filmando aqui e fazendo tudo. Show. Última. Últiminha. Tchau. 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 E aí, o treino foi top, não? Então, em 25 minutos, no máximo, aí, você faz um treino show de bola pra rasgar mesmo as tibas aí no peito. E aí, galera? Pronto. Deu pra sentir? Simples, só querer, não precisa tomar bomba, não precisa fazer aplicação de prótese de silicone, não. Beleza? É só treinar, você vai ganhando, aos poucos, massa muscular, vai ganhando saúde e, é claro, tudo dentro do limite. Caso você queira ganhar mais massa muscular, treine mais, né? Se alimente bem, podendo suplementar, suplementa. E aqueles que acharem por bem, quando tiver um determinado tempo e já está, sim, numa condição de malhar certinho todos os dias, pode, de repente, consultar o seu médico pra se buscar a hormonizar. Mas eu prefiro estar só no ovo mesmo, no farininho, no arroz e feijão, na pardeia, tudo isso aí. Um abração, com Deus, tchau, tchau. Fui!